Salve rapaziada, firmeza! Bom, um tempo atrás o Corey Taylor disse numa entrevista ao site Fader que considera Donald Trump um idiota, assim como as pessoas que votaram nele. Nos portais brasileiros que compartilharam esse trecho da entrevista, era possível notar muitos comentários de pessoas que concordavam com ele, mas uma enxurrada de outros comentários de outras pessoas que discordavam, criticavam e muitas até mesmo xingavam o Corey Taylor. Mas um comentário especial dos que eu vi contava com aquele que nos últimos tempos se tornou um dos xingamentos mais especiais por aqui. Esquerdista. Bom, eu resolvi trocar uma ideia com vocês aqui sobre isso. É importante dizer antes de qualquer coisa que não é nada de errado em você querer curtir uma banda sem se importar muito para a posição política dos integrantes dela. Eu mesmo até gosto de algumas bandas das quais eu sei que alguns ali têm opiniões políticas que divergem da minha. Mas as bandas que eu gosto muito mesmo, bom, digamos assim que elas têm um conjunto de fatores aos quais eu me identifico. As músicas em si, as letras, as mensagens que eles querem passar, a postura que tomam frente a diversos assuntos, enfim. Ao menos referente ao que penso, música nem sempre é só música. E sim, dá para misturar música com política. Música pode ser sobre qualquer coisa, assim como qualquer outro tipo de arte. Então, por que não sobre política? Voltando a falar do Corey Taylor, vamos a alguns fatos. Em julho de 2018, Corey comentou sobre a então recente reunião de Trump com o presidente russo Vladimir Putin. Trump não questionou a declaração de Putin ao dizer que a Rússia não foi responsável por adulterar as eleições de 2016 nos Estados Unidos. Putin não ofereceu nenhuma prova completa, somente sua palavra. E isso gerou uma certa revolta em parte dos norte-americanos. Corey abordou o assunto e disse que estava perdendo seguidores por conta de sua visão política. E ainda chamou Trump de covarde. Quem segue o Twitter dele sabe que essa não foi nem de longe a única declaração de cunho político vinda dele por lá. Muitos sabem que Corey Taylor é uma máquina de produção de conteúdo. E além das bandas e de diversos outros projetos, ele também já lançou até o momento quatro livros. Em um deles, America 51. Ele aborda diversos temas que variam desde política até valores da sociedade norte-americana no geral. Seus pontos são claros em uma ampla gama de questões. E no que tange à política, que é boa parte do livro, ele demonstra que não é um grande fã de Hillary Clinton, mas detesta Donald Trump. Para quem não lembra, eram os dois concorrentes à presidência dos Estados Unidos na época. Ele exemplifica, dentre outros, que a identidade e o racismo do país tiveram um papel significativo nas eleições. E no dia a dia, apelidado de Oshito, durante o livro, Trump aparece em diversos momentos. E em capítulos cheios de história americana, racismo e xenofobia, Taylor visa especificamente a alt-right e aqueles que querem apoiar a construção do muro de Trump, por exemplo. Os conservadores não são os únicos alvos do autor. Existem algumas vezes que ele também disserta sobre o que irrita sobre liberais e democratas. Em particular, sobre o elitismo que os democratas retratam, alienando os trabalhadores americanos da classe média. Ele finalmente associa isso a como os conservadores usam os trabalhadores americanos da classe média para obter votos. E como, no final, são eles as pessoas que se fodem. Embora ele tenha muito a dizer sobre os dois lados da moeda, a verdade é que, muito mais do livro, ataca movimentos da direita. Em junho de 2016, um artigo publicado no site Golper tinha em seu título Este filho da puta da montanha sem camisa é a personificação da supremacia branca inspirada em Trump. O artigo inclui um vídeo de um partidário de Donald Trump gritando retórica anti-hispânica para um monte de gente lá. Mas a linha de abertura do artigo dizia originalmente Você está vendo a face do ódio branco ressurgente nos Estados Unidos. Escutam Slipknot. O Corr tuitou dizendo que quem escreveu aquilo não sabe nada sobre Slipknot. E pouco tempo depois, o editor-chefe adicionou uma nota ao artigo, pedindo desculpas. Editado ou não, o artigo é um indicativo de uma suposição social de longa data. Fãs de música pesada são na maioria brancos e politicamente ignorantes, se não completamente odiosos. Em entrevista ao site Spin, além de ter comentado sobre o ocorrido com o artigo que eu falei aí, quando questionado se existe um espectro político comum entre os fãs de sua música, Corr respondeu Em outro momento da entrevista, quando perguntaram sobre a relação que muitas pessoas fazem de apoiadores, de Trump com fãs de metal, Corr comentou A mensagem de Trump é tão anti-Sleepknot que nem é engraçada, porque sempre tentamos fazer com que as pessoas fiquem juntas, e tudo o que ele faz é muito divisivo. Tentar levar as pessoas a equiparar muçulmanos a terroristas é apenas tentar controlar e manipular mais um grupo de pessoas. Suas posições sobre muçulmanos e latinos e seu silêncio absoluto sobre a Black Lives Matter provam que ele não está preparado para reunir as pessoas. Ele está preparado para separá-los para daí então poder controlá-los. Nós precisamos parar de tentar jogar todo mundo e até mesmo nós mesmos dentro de algum dos balaios. A polarização é uma das causas da situação política na qual muitos países se meteram, inclusive, mais recentemente, o Brasil. O próprio Corr Taylor mesmo já disse ter um lado conservador e outro liberal, e sente que todos são meio que assim. E se mais pessoas admitissem isso, mais começaríamos a dialogar e criar uma só voz mais forte. Em suma, seria muito mais interessante tratarmos de estudar e nos preocuparmos com o todo, ao invés de ficar jogando pelas regras daqueles que, seja lá de qual lado vierem, querem nos ferrar. Podemos ainda escolher prestar mais atenção para as mensagens que muitos tentam nos passar, até mesmo através da música. Parafraseando o próprio Corr Taylor na música A Out Life, eu estou cansado de estar certo sobre tudo o que eu disse. E é isso aí, rapaziada. O que você acha sobre o assunto? Você acha que política deve ser discutida na música ou não? Você acha que o Corr tende mais para a esquerda? Enfim, deixe seu comentário aí abaixo. E, se Satanás quiser, estamos aí na próxima. Valeu!